Salve, salve galerinha, Aironha Webinaria galera Estamos aqui na Patrulha Street, hoje vou mostrar pra vocês um pouco da produção dos rompers Exclusivo da Patrulha Street galera E esses aqui são os rompers, um dos rompers, ó Beleza? Vamos colocar o botãozinho aqui, ó, tá faltando Colocar o outro Fechou Eles ficam assim galera, ó Beleza? Tamozinho 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 Tamozinho